Ainda na biblioteca, Theodore Busbeck levantou-se de um salto. É o seu pai, está a morrer. Já em pé, arrumou os livros e os documentos que consultava. Colocou as suas coisas rapidamente na mala. Vamos, disse o pai de Theodore, Thomas Busbeck, estava há meses numa cama do hospital. A notícia não era assim totalmente imprevista. E havia em Theodore uma certa irritação por ter sido interrompido nas suas investigações. Irritação que rapidamente procurara transferir para uma sensação mais ajustada ao momento. Ainda fala, perguntou Theodore àquele que já se identificava como funcionário do hospital. Sim, respondeu o homem. Pediu para chamarem o doutor. No ano anterior, morrerá a mãe. Agora aparecia o momento do pai. A história particular de Theodore Busbeck estava a desaparecer. E aí Abertura